Tá aqui na Califórnia Closet o jeito americano de se fazer armário. O jeito americano é muito prático, muito bem bolado e muito econômico, ao contrário do que você imagina muitas vezes. É verdade, não, Berto? Às vezes as pessoas pensam que pelo fato de ser um projeto americano, se alguém vai ter algum custo especial. A madeira brasileira é o design que é americano. E a ideia é que é muito boa pra você ter aí, olha, o closet que você sempre sonhou e tudo muito bem pensado. Porque aqui as prateleiras são o tamanho ideal pra que você dobre uma camisa e ela fique em ordem no guarda-roupa. Tem os nichos pra cada peça que você precisa. Cada peça, quando a pessoa chega com o designer, vai fazer um projeto personalizado, a gente vai ver que tipo de roupas o casal tem ou a pessoa tem pra armazenar. E aí tudo ele é calculado de um jeito pra ganhar todo o espaço possível e ser o mais econômico ao mesmo tempo. Muito bom, inclusive eles têm a linha de aramados, olha, a divisória pros sapatos. Gente, Califórnia Closet isso é sensacional. E o bom é o seguinte, de repente você agora recebeu a chave do apartamento, não tá querendo gastar muito ainda com armários, mas precisa começar com alguma coisa, porque é claro, a gente tem que organizar as roupas, não é verdade? Você pode vir pra cá e comprar o básico. O básico, exatamente, depois pode ir complementando, pode fazer as portas depois. E se tiver urgência, tem mais um detalhe, em 15 dias tá entregue. Olha, isso é bom, 15 dias entregue pra você deixar tudo organizado. Ele falou de portas, eles têm vários modelos, tem as portas articuladas, olha que máxima essa porta. Tem porta espelho. Tem porta espelho, tem porta de correr, não é? Tem, a variedade é grande. A variedade é grande. E eu tenho certeza que eu quero que você sentar aqui, foi como o Noré falou, você vai conversar com todas as vendedoras que fazem projetos maravilhosos e vai ficar satisfeito. De segunda a sexta, qual que é o horário? Das nove às vinte e uma. No sábado. Das nove às dezoito. E no domingo? Das dez às dezoito. Então venha conferir, endereço daqui é a Almeida Gabriel, Monteiro da Silva. 653, quase esquina Covindia Brasil. Telefone. Com estacionamento próprio, 8613381. Calipar na Closings, nota 11, vem pra cá que você vai gostar.